Saca, 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 saca com passar Saca, 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 saca com passar Salve galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Galera, eu vou tá fazendo a parte 5 das fugas no GTA, beleza galera? A parte 5 das fugas no GTA Sai da minha frente Sai da frente, meu Deus do céu Eu vou tá fazendo a parte 5 galera E antes de começar o vídeo já vai deixando aquele seu like Se inscrevendo aqui no canal A meta de like hoje vai ser 10 likes galera Eu sei que vocês conseguem bater a meta aí E galera hoje eu ganhei mais Se eu não me engano é 3 inscritos galera E agora estamos com 70 inscritos Agradeço muito a vocês aí, beleza galera? Agradeço muito a vocês aí que me ajudaram a chegar a 70 inscritos Rumo aos 100 mil inscritos aí, né galera? Aí vamos que vamos galera Já vai compartilhando esse vídeo aqui E pedindo as pessoas pra se inscreverem no nosso canal aqui Pra participar da família, beleza galera? Então bora pra fuga galera, bora pra fuga Que hoje vai ser uma fuga muito doida galera Vai ser fuga muito doida mano E antes de tudo né galera Eu vou me preparar né Eu vou me preparar Pegar lá o colete Pegar as armas As armas já peguei né Só falta uma arma Que é a 12 galera A gente vai lá na delegacia buscar a 12 Aí quando eu chegar lá Eu volto aí com vocês Beleza galera? Aí galerinha Já peguei a 12 Tem a pistola aqui né Tem a 12 Tem a metralhadora Beleza galera? Agora a gente vai buscar uma outra moto Que foi aquela que a gente Que... Não Não foi aquela É tem uma moto Mó legal galera Foi aquela lá que a gente fez na última fuga Entendeu galera? Aquela lá que Tinha a da cor rosa Entendeu galera? Então nós vamos lá buscar ela lá galera Que ela que é melhor pra fuga Ela corre mais que essa aqui Entendeu galera? Então vamos lá buscar ela Aí o jogo tá travando demais Vamos que vamos galera Vamos que vamos E não esquece de tá deixando aquele seu like Se inscrevendo aqui no canal Só lembrando galera Se você não deixar ainda o like Pausa o vídeo galera Deixa o seu like E se inscreve aqui no canal Beleza? E não esquece também de tá ativando o sininho Para que sempre que sair vídeo novo Você tá recebendo as notificações Beleza galera? Olha só E eu tô quase batendo Da cor rosa mais uma vez galera É da cor rosa mais uma vez Bonita demais essa moto E ela empina muito fácil Galera Ela empina muito fácil Então nós vamos tá indo lá Eita não bate não Agora não Mas nós vamos bater né Aí eu vou lá buscar o colete galera Aí eu volto aí com vocês Beleza? Galera Já estamos chegando aqui Para buscar o colete galera Então E eu vou E eu vou tá falando aqui com vocês Que se vocês quiserem Que eu traga um novo jogo aqui para o canal Vai ser surpresa Se bater a meta de 8 likes Eu Vou trazer esse vídeo aqui para o canal Beleza galera? Vou trazer o O Novo jogo aqui para o canal Beleza galera? Vai ser uma surpresa Entendeu? Vai ser uma surpresa E se bater a meta de 8 likes Eu vou tá trazendo esse jogo aqui para o canal Beleza galera? É um jogo muito legal Pelo menos eu acho muito legal Galera Não sei vocês Mas quando se bater a meta De 8 likes Eu solto o vídeo aí Beleza galera? 8 likes não Galera 8 likes não Se bater a meta de 4 likes galera Tá bom? 4 likes 4 likes Eu solto o vídeo aí Para vocês Beleza galera? Eu solto aí o vídeo Para vocês E já pegamos aqui O nosso colete E vamos começar Com a nossa fuga Beleza galera? Eita Ó aqui meu senhor Vamos dar umas empinadinhas Ó Ó Ó Ó Ó Ó Fizão Ó Fizão Ó Ó Fizão Ó Então já vamos lá Chamar a polícia Beleza galera? Eita 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 Assim não dá Se ficar caindo Vai acabar a vida Não pode Não pode Não pode cair Mas aqui nós é Motoqueiro profissional Aqui nós é Motoqueiro profissional Aqui nós não cai Não Nós é motoqueiro Profissional Eita É Essa aqui nós cai Mas todo mundo cai né galera? Todo mundo cai Não galera Todo mundo cai Todo mundo cai Vamos ver o que é isso aqui É polícia? Ó Ó Chegou mais cedo Chegou mais cedo A viatura Chegou mais cedo Toma Você trouxa Galerinha Já estamos com Três estrelas Galera E a nossa vida Está acabando Nossa Nossa vida Está acabando Muito rápido Galera Vamos pegar aqui O carro da polícia Não O carro da polícia Não Sai do carro da polícia Entra na moto Ela chegou ambulando Nossa senhora Não Eu gravei isso Eu gravei Vocês viram galera Que que é isso mano? Nossa Os caras estão metendo bala Chegou num carro ali Que eu não sabia Que era polícia galera Não era um carro Uma viatura da polícia Mas era um carro Que tinha sirene Aí chegou os caras Atropelando nós Aqui Não pode Não pode Não é não galera Não pode Vamos pegar uma vidinha Aqui né Vamos pegar uma vida Aqui né Que nós precisamos Olha aqui mano Os caras acabaram Com a nossa vida Que que é isso Só faltou O colete Está completo Mas está bom Né galera Está bom Agora eu vou fugir Num lugar diferente Aqui galera É porque quase todos Os episódios Aí das fugas Eu fujo Nesse local Mas Hoje eu vou estar Fugindo lá Pro meio da cidade Lá perto do exército Não sei Pra onde que eu vou Só sei que eu não Vou fugir mais aqui galera Eu vou fugir aqui Às vezes Só que eu não vou Fugir direto Entendeu? Nossa mano Acabou Acabou pra nós Acabou pra nós Pega a moto E vaza Meu filho Olha só galera Só no grau Galera Só no grau Eita mano Vambora galera Vambora Nossa galera Vai ser uma fuga Muito doida Mano Os cara Tá fazendo Muitas barreiras Caraca mano Galera Nessas horas Que eu queria um carro Galera Mais de moto Tá bom Né galera Tendo um veículo Pra fugir Tá bom Nossa mano Eita Nossa mano Que que é isso Quase que eu não passo Ai Nossa velho Que 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 é isso Que emboscada Ai meu Deus do céu Nós vamos morrer galera Vamos morrer Ai corre Ai corre Pega a metralhada Pega a metralhada Pega a doze Isso Isso Toma 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 Você também sou Sai daqui Sou idiota Galera Galera Agora vai vir Camburão Galera É melhor a gente Sair daqui Vazar Galera Vazar Vazar Que os policiais Tão fazendo Emboscada Pra gente Galera Olha aqui Olha aqui Mano Furaram nossos pneus Olha aqui Furou um Do lado direito Olha o Camburão Galera Mano Nós não vamos Conseguir Fugir Velho Ai Mas não custa Tentar né Galera Que fuga Mano Acho que é uma das melhores Fugas que eu já fiz Aqui no GTA Pra vocês Galera Olha a blitz Do camburão Galera Olha a blitz Que que Ah Ah mano O próprio camburão Eita Sai do carro Corre caramba Mano O próprio camburão Matou os próprios Amigos Lá Galera O cara lá Matou os próprios Amigos Atropelou os Amigos Dele Lá Galera Não pode Não tá certo Eita Mano Galera Acho que no GTA 5 6 Store A gente não Consegue mais Que 4 Estrelas Não Eita Vamos morrer Não morreu Vai Vamos morrer Ah Galera Foi por um tiro Que nós morreu Galera Mas que fuga Galera Acho que foi as melhores fugas Que a gente já fez Aqui no GTA Beleza galera Eu acho que foi a melhor Fuga que a gente já fez Aqui no GTA Nossa mano Vocês viu isso mano Que fuga velho Que fuga Galera Eu nunca peguei essa moto Aqui pro GTA Galera Pra vocês Acho que não Galera Acho que eu nunca peguei essa moto Aqui pra vocês Eita mano Que que é E vocês viram Um cara Galera Olha como é Que ela empina Fácil Também Galera Vamos desligar A música Aqui né Galera Olha aqui mano Como é Que ela empina Fácil E ela é Muito boa De empinar Galera Olha Que que é Isso mano Galera Se vocês quiserem Que eu traga O jogo Galera O novo jogo Aqui pro canal Galera Eu vou dar uma dica Ele é de simulação Galera Mas não é de ônibus Beleza galera Mas não é de ônibus Ele é de simulação Galera Deixa aí nos comentários Que jogo Que vocês acham Que eu vou estar trazendo Aqui pro canal Beleza galera E pra E pra me trazer o jogo Tem que bater a meta De 4 likes Ok galera Tem que bater a meta De 4 likes Mas Eu não vou fazer nada disso não Tem que bater meta nenhuma não Galera Eu vou trazer esse jogo Pro canal ainda hoje Beleza galera Eu vou trazer esse jogo Pro canal ainda hoje Galera Precisa bater meta nenhuma não Mas claro que vocês tem que Deixar os seus likes Né galera Você tem que deixar o like Que aí eu vou saber Se vocês estão gostando Do vídeo Ou se não estão gostando Por isso que eu tenho que Por isso que eu peço Pra vocês deixarem um like Galera Pra me saber Se vocês estão gostando Do vídeo Pra me estar trazendo Mais deles aqui pro canal Eita Ô meu colega Galera Eu vou Eu vou Pegar esse cara Aqui mesmo Ó Vamos chamar um tiquinho De polícia aqui Até acabar o vídeo Entendeu Olha Morre Morre Morreu Olha Que isso Volta aqui Esquece Esquece Toma Toma Cai não Cai não Você é durão Você é durão Ô O cara é ágil Ele é ágil Galera Ele é ágil Mano Ele é ágil Toma Tomou na perna Galera Tomou na perna Cadê Alguém mais Quer apanhar No Bati foi nos dois De uma vez Galera Caraca Mano Tá prela Mano Eita Galera Mano Vem aqui então Vai os dois apanhar Ó Vai apanhar os dois Só pra deixar de ser trouxa Eita Mano Espera aqui né Com meu colega Espera aqui né Espera eu terminar a briga aqui Primeiro pra depois Você me bater Ah Ah Me prendeu Galera Assim você complica Assim você complica Galera Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não esquece De estar deixando aquele Seu like Se inscrevendo aqui no canal Beleza Pra tá fortalecendo E ativando o sininho Pra que sempre que sair vídeo novo Você tá recebendo as notificações Beleza galera Olha só Vamos bater aqui ó E as polícias nem percebem ó Olha só galera Já sei Vou mexer com aqueles policiais lá Vou mexer com aqueles policiais lá Ah não Eles estão indo embora Estão indo embora Sem mim Oh Espera 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 Galera Galera Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não esquece De estar deixando aquele seu like Se inscrevendo aqui no canal Pra tá fortalecendo E ativando o sininho Pra que sempre que sair vídeo novo Você tá recebendo as notificações Beleza galera Falou Valeu É nóis E fui Tchau